Abertura Querida, dama da virtude Sua escolha foge ao alcance das maus mistérios Mistérios Desagam na avenida Busco o caminho da minha vida E nessa noite eu vou desvendar O desabrochar O esplendor e a alegria A tanda Será esse o caminho? Espelho No fim do destino Usa a escondida Com o seu valor Será um afago? Será que é amor? Joia rara é meu talismã A euforia toma conta de mim Na alegria estou Felicidade em você Loucura desistir de você Joia rara é meu talismã A euforia toma conta de mim Na alegria estou Felicidade em você Loucura desistir de você E nesse balanço da bateria Eu conheci uma filosofia Do povo que samba com alegria Extrema todo o caminho É Vila Madalena E arrepia, gira o meu pavilhão Felicidade ganha até do botão A forma mais suprema encontrei Um sonho azul e vermelho Realizei Vem pra cá felicidade Chegou a vila Que irradia 40 anos O sonho é a realidade Pérola negra Vem mostrar sua alegria Vem pra cá felicidade Chegou a vila Que irradia 40 anos O sonho é a realidade Pérola negra Vem mostrar sua alegria Vem pra cá Obrigado.